Vão existir momentos na sua vida que parece que você vai estar lidando com cobras e escorpiões. Isso mesmo, pessoas duras, casa rebelde, rosto endurecido. Qual é a minha postura diante dessas situações? Situações como essa, você não pode ter rosto de cordeirinho. Jesus era o cordeiro, mas também ele era o leão. Olha, para você lidar com pessoas de rosto obstinado, rosto duro, vamos falar no português claro, cara feia. A minha mãe dizia que cara feia era fome, mas olha o que a Bíblia diz aqui. Eis que fiz duro o teu rosto, contra o seu rosto, e forte a sua fronte, contra a sua fronte. Não os temas, nem te assombres com o seu rosto, não tenha medo de cara feia, porque casa rebelde são. Então, para você lidar com pessoas assim, você tem que ter rosto de leão. Eu não sei porque eu estou falando isso, alguém pode estar literalmente num lugar onde tem cobras e escorpiões. Pessoas que te afrontam, pessoas que vêm para cima, rosto obstinado, cara feia. Mas Deus, ele muda o seu rosto, o seu semblante, e faz de você rosto de leão. Aleluia! Louvado seja Deus! Pastor Helder vai fazer uma oração com você agora, e eu quero que essa palavra, ela venha sobre você, reflita nisso, tá bom? Deus, ele faz do seu semblante, duro, como o diamante. Amém? Se é cara feia por cara feia, se é rosto endurecido, ele endurece o seu rosto, para você lidar com essas situações. Você que tem estado numa posição, até mesmo de liderança, e você não está sabendo como agir diante de determinadas situações, Deus está falando contigo agora. Querido Deus e amado Pai, o Senhor é o Criador de todas as coisas, e às vezes nos permite passar por lugares e lidar com pessoas, meu Pai, de rosto obstinado e endurecido. Cara feia, meu Deus! Como diz aqui a Bíblia, é como se estivesse no meio de sarsas e espinhos, no meio de escorpiões, meu Deus, e cobras. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece e nos capacita para lidarmos com essa situação. Meu Deus, coloca essa bênção na vida desse meu amado, dessa minha amada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém e amém. Deus está te capacitando agora, está endurecendo o seu rosto, rosto de leão, e você vai vencer, vai superar todas as suas adversidades. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.